Boa noite! Boa noite! Eu tenho... É político! Não sei se eu... Não é do homem de chão, é óbvio! Boa noite! Boa noite! Boa noite! É verdade! Eu peço desculpas, mas eu tenho problemas de audição, por isso não ouvi nada. Boa noite! Boa noite! Agora estou satisfeito porque tenho a certeza de que o vosso boa noite chegou às margens do rio dos boas sinais. Faltam-me palavras porque este é um momento especial. especial para a cidade que nos viu nascer, para a cidade onde muitos de nós cresceram, trabalharam e conviveram. é para mim, de fato, uma honra e um privilégio ter feito esta distância toda para estar aqui em nome daqueles que ficaram. na verdade. Porque nós tivemos um processo de transição que separou famílias, separou amizades, separou histórias e separou destinos. confesso, confesso, tenho a certeza de que de alguma forma esta separação foi sentida tanto do lado de lá como do lado de cá. e o fato de estarmos aqui hoje é para mim um sinal inequívoco de que todos nós, os que ficaram e os que saíram por razões diversas têm uma vontade férrea de manter esta ponte que a história se responsabilizou criar. Por isso, quero agradecer a todos os intervenientes e a todos os presentes e faço votos para que este passo que eu aprendi que os chineses têm dito que qualquer distância, qualquer viagem por mais longa que seja ela começa sempre com um primeiro passo. E eu estou convicto de que este primeiro passo vai nos levar a uma grande viagem. Uma viagem de unidade, uma viagem de confraternização, uma viagem de irmandade, mas sobretudo uma viagem de reconstrução da ponte que foi destruída pela história. Não estamos aqui para apontar dedos, nem para culpar alguém. Estamos aqui para recolher os cacos que ficaram do lado de lá e do lado de cá para que, de facto, com essa matéria-prima consigamos construir uma ponte que una Moçambique e Portugal. a Catedral de Climane é um, hoje, já não é aquela ruína que muitos viram em 2016. caíram lágrimas quando, na última quinta-feira, o embaixador dos Estados Unidos lançou o